O governo do Uruguai anunciou recentemente que pretende produzir e controlar a venda de maconha no país, onde o consumo da droga não é considerado crime. O projeto, defendido pessoalmente pelo presidente José Mujica, prevê o plantio da erva já a partir de setembro desse ano. Seria essa uma forma de oficializar o tráfico de drogas ou o país vizinho é precursor de uma tendência que se espalha por vários continentes? A iniciativa do Uruguai reacendeu por aqui a velha polêmica. Afinal, o uso da maconha no Brasil deve ou não ser legalizado? Quais as consequências dessa regulamentação? Eu sou Mauro Welter e esse é o tema do Plural de hoje. Do ano passado para cá ganhou força no Brasil um movimento que ficou conhecido como Marcha da Maconha. A manifestação a favor da legalização do uso da droga terminou em confusão em São Paulo, mas na maior parte dos municípios o manifesto foi pacífico. Por outro lado, crescem também ações que consideram a liberação um atentado à saúde pública, já que a autorização poderia ser vista como um incentivo ao consumo, principalmente entre os adolescentes. Para entender esses pontos de vista tão divergentes, convidamos a psicóloga Marisa Lobo, que coordena uma campanha nacional contra a legalização da maconha, e Pedro Portugal, estudante de direito, ativista e um dos organizadores da Marcha da Maconha. Obrigado pela presença de vocês. Pedro, eu começo com você. Eu gostaria que você explicasse inicialmente para a gente por que defende a legalização do uso. Olha, eu acredito que houve uma opção política no século passado pela proibição das drogas, posteriormente um recrudescimento dessa política que se converteu na guerra às drogas, e as consequências foram terríveis, muito piores do que a consequência do uso, inclusive do abuso das drogas. Então, eu acredito que esse equívoco precisa ser repensado e temos que pensar em alternativas para a política que temos hoje. Ela foi um fracasso retumbante. Você me disse que defende a regulamentação, que tem uma abrangência maior. Eu queria que você explicasse isso para a gente. É, você simplesmente legalizar o uso, você está fechando os olhos para a questão de como vai ser feita a venda, o comércio, a produção das drogas. Então, eu acredito que você liberar a ponta no consumo e esquecer como é que vai ser feito o fornecimento, o comércio, os limites, você acaba incorrendo em um erro, porque você continua com um mercado ilícito, mercado negro, que é explorado hoje em dia por traficantes. Esse mercado podia ser explorado por produtores, vinculados aos ministérios responsáveis, com um controle que faça com que a droga seja acessível apenas para adultos, tentando mudar o cenário de hoje, que a droga é acessível indiscriminadamente em todo mundo. Marisa, você tem viajado o Brasil aí nessa campanha nacional contra a legalização. Como é que é a receptividade das pessoas nesses locais onde você tem passado? Nós já passamos por 17 estados, 17 audiências e é unânime, é quase que unânime, né? Mais de 80% da população, contando com os políticos, os presentes, os estudantes, não desejam, não querem para o Brasil a legalização de drogas, né? E eu vejo assim como uma utopia, você achar que você legaliza a droga e você vai de imediato conseguir regulamentar a ponto de não chegar até os adolescentes. Muito pelo contrário, os adolescentes vão ser as pessoas que mais vão ser prejudicadas em fase escolar, isso que é terrível. Então eu queria assim, o país nosso não está preparado para a legalização de drogas nenhuma, não temos políticas públicas para isso, para regulamentar, nem para legalizar. A prova disso é o álcool e o cigarro, que são liberados, são drogas legais e que são os maiores problemas de saúde pública para o Brasil. Não é maconha, não é o crack, não são as drogas pesadas, são o cigarro e o álcool que são legalizados. Então o Brasil hoje está passando por um problema social muito grande, um problema de segurança pública, de saúde pública. É o maior problema que nós enfrentamos hoje por causa, em decorrência dessas duas drogas que são liberadas. Então a nossa questão é, para que liberar mais drogas se nós não estamos preparados para absorver tudo isso? Nós não temos políticas públicas ainda que são capazes de abarcar com segurança essa questão da legalização. A gente vai aprofundar esse tema ainda, mas nós fomos às ruas aqui de Curitiba conversar com a população sobre esse tema, a maconha. Veja o que dizem os moradores da capital paranaense. O que você acha da legalização da maconha? Eu acho que se legalizar ou não, o pessoal vai consumir de qualquer jeito. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que se legalizando ou não, o pessoal consome de qualquer jeito. Um absurdo, né? Porque por trás do uso de drogas tem toda a criminalidade que existe. Por exemplo, a pessoa vai roubar para poder comprar droga e tudo mais. Acho totalmente equivocado essa campanha de legalização. Eu acho que incentiva o uso de outras drogas. Não acho uma boira mesmo. Eu acho que o efeito da maconha pela pessoa que fuma, não é... Eu acho que para mim não deveria ser legalizado, porque é uma coisa que deixa a pessoa muito ruim. Ela pensa que não fica ruim, mas ela fica ruim totalmente. A maconha traz vários transtornos, né? Tanto altera a parte emocional das pessoas e traz muitos problemas para a população, questão de segurança pública, né? Eu acho que se eles legalizassem isso aí, ia deixar de acontecer autodelitos, coisas que os jovens andam cometendo, coisas erradas. Eles iam se sentir mais livres para expressar as suas vontades. Eu acho isso. O que você acha que aconteceria com o Brasil se a maconha fosse legalizada? Eu acho que a criminalidade ia aumentar, sem dúvidas. Bom, é lógico que essa enquete não serve como estatística, mas a gente poderia dizer que pode apontar uma tendência. Das 10 pessoas que nós entrevistamos, apenas a primeira se posicionou a favor da legalização. Pedro, por que você acha que as pessoas ainda têm dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto? É um assunto que, durante muito tempo, foi um tabu. As pessoas não conseguiam discutir livremente essa questão. Inclusive, a proibição da realização das marchas, seguidamente, aqui em Curitiba e em outras capitais, é um reflexo disso. Durante muito tempo, discutir esse assunto com o ponto de vista favorável à legalização era encarado como apologia ao crime. Por ser crime, hoje, o uso, o porte, o consumo, a produção de qualquer tipo de entorpecente. Então, é muito difícil que você consiga uma resposta, às vezes, estatística, honesta e clara a respeito desse assunto. Poucas pessoas vão publicamente se posicionar favoráveis a algo que hoje é tratado como um crime. Você acha que as pessoas ainda têm um pouco de medo de falar receio, porque o assunto ainda é marginalizado? Com certeza. É um assunto que, durante muito tempo, não se jogou luz sobre ele. Então, hoje em dia, que o assunto, o debate está acontecendo mais e mais, a cada ano as marchas vêm aumentando. Dando mais visibilidade também para o assunto. Exatamente. Temos aí diversos políticos importantes no mundo inteiro que estão revendo os seus posicionamentos. Temos, no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, que hoje é um partidário do fim da guerra às drogas. Temos, no Uruguai, José Pepe, no GICA, que está aí com um movimento importante no sentido de como vai ser regulamentado o mercado. Temos políticos no Estado, temos políticos no Chile, senadores que se posicionaram favoráveis também. A Colômbia, recentemente, passou por um julgamento na sua Suprema Corte, em que decidiu, pelo fim dessa política paternalista do Estado, de decidir sobre os indivíduos, voltando ao indivíduo, essa autonomia sobre seu corpo, que eu acho que é uma questão muito séria, essa proibição, ela vai contra a autonomia do indivíduo sobre ele mesmo. O espaço em que o Estado não deveria atuar. Não é o lugar do Estado. Deveria ser uma decisão individual. Perfeito. Do adulto decidir sobre o que ele vai colocar para dentro do corpo dele. Marisa, você concorda com o que o Pedro estava falando? Ou é repercutindo, inclusive, a enquete? Você acha que é uma tendência, quer dizer, das 10 pessoas, a maior parte se posicionou contra a legalização? Não é tendência só de grupos sociais de maioria, de forma alguma. É uma tendência lógica, de uma coisa lógica. Droga é droga, independente dela ser legal ou não ser legal, ela causa prejuízos físicos e cognitivos importantes para o organismo do ser humano. A maconha, como qualquer outra droga psicoativa, ela reduz o senso crítico e a noção do julgamento. Então, é praticamente habitual que uma pessoa que use droga, ela tenha prejuízo na coordenação motora, na sua percepção, no seu julgamento. Ela pode se tornar, dependendo das comorbidades associadas, que ninguém sabe quando usa droga, se já tem ou não algum problema, se tornar uma pessoa violenta. Ela pode agir com violência, assim, dentro da casa, dentro da faculdade, ser motivada por grupos. Então, é uma questão social, sim, mas é uma questão física, é uma questão psicológica. Família nenhuma quer seu filho usar droga, não por excesso de, ah, eu mando e você não tem que usar. Não, porque realmente as drogas causam prejuízo. Eu estou fazendo meu TCC sobre crise amotivacional da maconha. Eu escolhi esse tema até por estar no meio, mesmo por ter poucos estudos, né? Eu encontrei muita dificuldade para encontrar literatura, então é uma revisão de artigos científicos, né? E é unânime, ela causa crise amotivacional, ele perde o interesse pelos estudos. Até mesmo quem usa maconha sabe disso, tanto que tem um site que só entra quem usa maconha. E eles, nesse site, até engraçado que eu faço parte dele, que eu consegui entrar, né? Eu fiz meu cadastrinho lá, já consegui, né? Entrar dentro do site. E lá mesmo eles ensinam como a pessoa dá um tempo da maconha por causa da crise amotivacional. Então, eles reconhecem os prejuízos da maconha. Então, a população não aceita porque vê o jovem quando usa maconha, o adulto quando usa maconha, como ele, é como se ele retraísse, como se ele ficasse numa fase, parece que emocionalmente ele não progride. Então, nos meus estudos, nesse meu TCC sobre a crise amotivacional, eu tenho visto isso. Eu tenho visto jovens com 30 anos hoje que começaram a fumar maconha com 15, e o seu lado emocional continua com 15 anos. Então, é uma coisa muito séria. E a população sabe disso. Só de observar uma pessoa que usa maconha, até os hábitos higiênicos. Falando de quando vicia. Quando não vicia, não. Porque também tem um lado de quem não vicia, de quem controla o uso, né? Mas esse controle do uso, ah, eu posso controlar meu uso da maconha de vez em quando. Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Um adolescente, por exemplo, é mentira que ele consegue controlar o uso ou não consegue. Já um adulto de hoje que começou a fumar maconha, na época até que a maconha nem era tão potencialmente falando como hoje, né? Antigamente a maconha não era tão potente como ela é hoje. Ela foi modificada. Então, o nível do THC é muito maior hoje. Então, quando ele começou a fumar maconha anos atrás, então ele já é adulto, ele tem esse conhecimento, até concordo que de repente ele até consiga controlar o uso. Mas o adolescente jovem, não. E você vê nas pessoas que usam maconha, sim, esse retrocesso, esse atraso. E nessas minhas pesquisas eu tenho observado isso. E no meu lado profissional mesmo que eu tenho, eu já tive 500 pacientes, né? Com todos os usos de drogas de grupo, de comunidades terapêuticas, de clínicas. E essas pessoas, todas, você começa a pesquisar a vida delas, é praticamente unânime. Que ela começou com álcool, começou com a maconha. Com álcool, com a maconha. E não foi suficiente o prazer e partiu para outras drogas. Então, há uma confusão muito grande de dados até honestos quando se fala de maconha. A população que tem em casa ou que conhece quem usa droga e mesmo a maconha sabe os prejuízos que ela dá. A gente vai falar sobre os efeitos ainda daqui a pouco. Eu gostaria de repercutir com vocês. Você afavorava a realização de um plebiscito no Brasil? Uma consulta popular para saber se a população gostaria de liberar ou não o uso? Eu sou a favor, porque eu acho que nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Independente se a maconha é bom ou não para a saúde, se a maconha causa prejuízo ou não, que na minha visão causa muito mais prejuízos do que é uma coisa boa para o organismo, não tem como você dizer que é bom. Eu sou a favor do plebiscito. O que resultado você apostaria que teríamos aí se tivéssemos uma consulta popular? Em média, 70% não. A população não aceita a liberação. Não aceitaria a liberação. E você, Pedro, qual era a sua opinião? A minha opinião, como jurista, é que seria uma medida extremamente antidemocrática. O plebiscito não serve para esse tipo de consulta popular. Quando se trata em questão de direitos individuais, o plebiscito não é a forma correta de você buscar uma produção legislativa sobre o assunto. Então, eu também acredito que a maioria da população iria decidir contra a legalização, em detrimento de direitos individuais, que eu entendo como indissociáveis. O adulto deve ser, sim, responsável pelos seus atos e também deve ter a autonomia para decidir que tipo de substância ele vai usar, se ele vai ou não usá-las. Então, eu acredito que você, cerceando esse direito individual, você vai estar continuando com o cenário que temos hoje. Um cenário de guerra às drogas, nos quais as drogas não são vítimas, as pessoas são vítimas. Ok. Você sabe como age o princípio ativo da maconha no nosso cérebro? E o uso da cannabis é mesmo a porta de entrada para drogas mais pesadas? Essas perguntas a gente responde no próximo bloco, o Plural Volta Já. O Plural Volta já está de volta. Está discutindo um tema polêmico, o uso da maconha no Brasil deve ou não ser legalizado? Marisa, quimicamente falando, especialistas dizem que o poder, digamos assim, de dependência na maconha é baixo comparado a drogas mais pesadas como o crack, por exemplo. Mas você acha que a liberação do consumo poderia explodir aí no incentivo ao uso, principalmente entre os adolescentes? Me parece que existe um risco justamente nessa fase da vida? Sim. Com a liberação de qualquer droga, como aconteceu com o cigarro. Foi liberado o cigarro, o álcool, houve uma explosão muito grande. Então agora está se tentando diminuir isso, porque realmente a sociedade viu que realmente o cigarro e o álcool trouxeram prejuízos seríssimos para a população, tanto bio, psicos, social. Mas enfim, para os adolescentes é um perigo muito grande, porque o sistema nervoso central de uma criança ou adolescente não está preparado para receber qualquer substância, qualquer medicamento, mesmo regulamentado, forte. Então o sistema nervoso central não está preparado para receber drogas. Quando a droga entra no organismo, ela desequilibra totalmente o organismo, tanto na questão física como na questão psicológica e emocional. Então esse desequilíbrio vai trazer inúmeros problemas gravíssimos, motores cognitivos, de inclusive desencadear, podendo desencadear cerca de 15 a 20% dos usuários jovens, adolescentes, surtos psicóticos. Então é gravíssima a situação com o adolescente. E nós não temos como controlar isso com o adolescente, porque o adolescente naquela fase, eu tudo posso, eu quero contestar. Então é uma questão da adolescência de contestar valores, de contestar religião, de contestar a família, os pais, a sociedade. E realmente a maconha, ela vem como um ganho isso para o adolescente, porque ele fuma maconha num grupo no começo e é bacana, e daí eles ficam se socializando, aquela juventude toda ali, aquilo ali para o jovem é muito legal naquele momento. E ele vai fumando, e isso vai atrapalhando consideravelmente até a questão escolar dele mesmo. Então vai ser um adolescente que vai ter problemas em seis meses, em sete meses, no máximo um ano, ele vai ter problemas seríssimos, inclusive com a crise motivacional da maconha, fora a questão da perturbação, que é uma droga perturbadora e é uma droga que realmente ela tem que ser vista com muito cuidado, essa liberação dela ser vista com muito cuidado, porque nós não vamos ter como regulamentar de forma segura para não chegar aos adolescentes, porque ela é uma droga que o adolescente gosta. Então é perigoso, porque a nossa luta, a gente fala em drogas e tal, contra, a favor, mas na realidade é a nossa preocupação maior, enquanto profissionais, é para proteger o adolescente do prazer que a maconha gera, que é um prazer enganoso. Então é uma saída mágica para um problema que ele tenha e é uma entrada precoce no mundo de prazer, do qual ele não está preparado biologicamente, psicologicamente para se portar. Essa é a verdade. Pedro, como é que você avalia essa questão de prejuízos, principalmente para os adolescentes? E de que forma poderia se controlar essa situação? Seria desonesto, da minha parte, defender o uso de drogas por parte de menores de idade. As drogas devem ser, sim, acessíveis aos adultos. Mas a gente tem um componente na adolescência que é o componente do afrontar. O adolescente passa por uma fase em que ele quer questionar a autoridade. E nada mais sedutor para ele do que substâncias proibidas. Talvez, tirando as substâncias da proibição, elas percam esse charme. Eu imagino que países como a Holanda, que existem estudos que apontam que tem o menor índice de uso da maconha pelos menores. Não é uma droga que para eles existe essa sedução do proibido. Portugal, em 2001, adotou uma legislação que é das mais permissivas e lá não se concluiu por nenhuma explosão no consumo. A Marisa comentou que a época em que o cigarro e o álcool eram proibidos, a única nação que decidiu pela proibição do álcool foi os Estados Unidos e em 12 anos eles voltaram atrás. A famosa lei seca. Porque houve aí uma explosão da criminalidade envolvendo a distribuição do álcool. O cigarro nunca houve a proibição dele. Existe sim a proibição do uso pelos menores. Se no Brasil existe um acesso muito fácil ao álcool e ao cigarro para menores, o problema está na fiscalização de como é feito o comércio. Essa fiscalização terá que ser também muito rígida com relação à maconha no futuro, para que só adultos tenham acesso a ela. Eu sou extremamente contrário ao uso de substâncias pelos menores. Bom, para entender como o princípio ativo da maconha age no nosso organismo, nós conversamos com uma professora e pesquisadora no assunto. Roseli de Lacerda é graduada em Biomedicina, com mestrado em Farmacologia e doutorado em Psicobiologia. Vamos acompanhar. A maconha a gente sabe desde a década de 90 que ela atua em receptores, em proteínas alvo específicas que são chamados de receptores canabinoides. Nesses receptores atuam substâncias que nós fabricamos no organismo, chamados de endocanabinoides. Entre esses endocanabinoides, o mais estudado, o mais conhecido é a anandamida. Então, é uma substância produzida no cérebro e na periferia e que atua nesses receptores, receptores canabinoides. O mesmo lugar onde o delta-9-THC, o tetraído canabinol, atua. Então, o indivíduo, quando fuma uma maconha ou ingere o hachixe, essa substância é absorvida rapidamente, ela é muito lipossolúvel, vai para o cérebro e vai atuar nesses receptores. E esses receptores, eles estão distribuídos por várias estruturas cerebrais, como o córtex cerebral, o hipocampo, o sistema de recompensa cerebral, o cerebelo. Várias estruturas que são responsáveis pelos efeitos que a gente vê da maconha. O efeito de alterar a atenção, a percepção, causar prejuízos de memória, ser gratificante. Então, por isso as pessoas usam e gostam, né? E voltam a usar. Então, esses são os locais onde ela atua. E na periferia, ela vai atuar em vários locais. Nos órgãos genitais, nos órgãos de defesa, existem receptores canabinoides em órgãos de defesa. Então, por isso que a maconha tem um efeito a longo prazo de interferir com a resposta imune. As pessoas ficam mais suscetíveis a ter infecções, a ter problemas relacionados a infecções. E atuam sobre hormônios. Enfim, ela tem uma gama enorme de efeitos no organismo que, se usado cronicamente em grandes quantidades, pode causar prejuízos, como outras drogas causam, e ainda pode levar à dependência. Então, a maconha, ela não é uma droga benéfica, né? Como todas as drogas de abuso, ela tem o seu lado bonzinho e o seu lado bandido. O lado bonzinho é que causa prazer. E o lado bandido é que ela causa dependência, despersonalização, pode precipitar psicoses. Ela tem uma série de efeitos deletérios no organismo. A Roseli enumera vários itens do lado bandido, vamos dizer assim. E o lado bonzinho, ela enumera como o prazer. Você acha que as pessoas que usam a maconha têm outros benefícios no seu dia a dia também? Com certeza. Existem diversos estudos que vão na contramão do que essa doutora disse. Aquilo que a gente estava discutindo aqui em OFF, estudos que apontem efeitos deletérios são muito fáceis de ser realizados. Já estudos que vão se debruçar sobre os benefícios, eles são raros e são muito dificultosos de conseguirem financiamento e até aceitação por parte da comunidade acadêmica. Existem estudos que apontam os benefícios no sistema imunológico, coisa que ela colocou de uma forma extremamente contrária. Os canabinoides, não só o Delta 9 THC, eles têm efeitos anti-inflamatórios, eles têm efeitos relaxantes que estimulam o apetite. Então, existem diversos tipos de usos medicinais que podem ser, sim, estudados e apontados claramente que vão trazer uma série de benefícios, não só para quem faz o uso medicinal, mas para o usuário lúdico, digamos assim. Então, é meio complicado você contrapor um estudo de uma cientista e tal. Eu não sou o cientista da parte bioquímica, mas sou um leitor ávido do assunto e questiono o posicionamento da cientista. Marisa, você acha que o lado bandido e o lado mocinho é difícil de equilibrar? Você acha que o bandido está sempre em cima em se tratando desse tema? Se tratando desse tema, o lado bandido é muito saliente, né? Então, é muito prejudicial. Então, nós temos que trazer informações confiáveis, não informações sociais. Ah, porque eu gosto de fumar maconha, ah, porque eu lidero um grupo que gosta de fumar maconha, então eu acho que quem proíbe maconha são os proibicionistas, então já vira uma guerra de ideais. Nós não estamos falando de ideais, nós estamos falando aqui da questão científica. Foi feita recentemente uma revisão de 83 artigos científicos publicados em periódicos internacionais psiquiátricos que comprovam. A maconha traz muito mais malefício do que benefício. Isso não pode ser inegável. Em Amsterdã, na Holanda, onde a legalização de todas as drogas, se nós formos honestos e pesquisarmos mesmo com honestidade, nós vamos ver que eles estão totalmente voltando a questão dessa legalização de tantos problemas, prejuízos sociais, saúde pública, de segurança pública que teve no país. Então é muito fácil nós pegarmos algumas coisas que deram certo e colocar em detrimento de vários outros assuntos, vários outros problemas que não deram certo. Tem um instituto lá maior do mundo, que é Timbros, que trata da questão da maconha, foi feito um estudo com 5 mil jovens e foi constatado a questão da violência, a questão do desencadeamento de esquizofrenia, de surtos psicóticos. Então, na realidade, o país vive um problema gravíssimo de saúde pública. Não é dessa forma poética coisa nenhuma. A questão da maconha tem que se assumir. É uma questão mais de gosto, de prazer. Então, eu entendo se eu tenho o direito como adulto de colocar a droga que eu quiser no meu organismo, desde que eu não prejudique o outro. Agora, um adolescente não tem esse direito, os pais e o Estado têm obrigação, sim, de cuidar dessa pessoa. Não é uma questão individual, é uma questão que o Estado não tem esse poder. O Estado teria que ter, tem que ter esse poder, sim, porque na hora que estão viciados com problemas, é para o Estado que recorre. Então, nós somos contra a legalização de drogas, não é contra o prazer, o direito do ser humano. É como uma opção mesmo e um alerta de que vai trazer muito mais prejuízos para essa juventude e para esses jovens do que benefício. E é uma utopia dizer que vai se acabar, principalmente, com a questão do tráfico, que vai, ah, ilegalizar o tráfico, acabar com o tráfico. Traficante é traficante, vai mudar de nome para contrabandista, para outra contravenção. A gente já continua falando sobre isso. Será que o uso da maconha tem relação com drogas mais pesadas, como o crack, por exemplo? A repórter Marina Pilato foi até uma clínica de recuperação de dependentes químicos aqui na região metropolitana de Curitiba e mostra agora o que pensam os internos que buscam a liberdade do vício. É em meio à natureza que usuários de drogas buscam a reabilitação. Com atividades de lazer e também a participação nos cuidados do local, os moradores da Casa de Recuperação Água de Vida, a Crave, passam por um tratamento de seis meses. Nesse tempo, recebem acompanhamento psicológico e médico para superar o vício e voltar à sociedade. Ao todo, são 52 internos. Mais da metade vivia na rua antes de procurar ajuda para sair da dependência. A casa trata principalmente usuários de crack, mas a porta de entrada para 80% deles é a maconha. Este interno, que prefere não mostrar o rosto, diz que usou maconha por 19 anos. Depois dela, começou a procurar drogas mais fortes. No primeiro ano da faculdade, a droga foi apresentada por amigos, né? Aí eu fumei a primeira vez e, assim, acabei gostando. Isso também abriu a porta para outras coisas, porque ela facilita também para você estar usando bebida, estar usando cigarro. Então, uma coisa puxa a outra. Você usa o cigarro para disfarçar o cheiro que tem a maconha. Está sempre com mania de perseguição também, porque acha que estão sempre sentindo o seu cheiro ou alguma coisa assim. Um dos coordenadores da casa conta que é comum os usuários pensarem que a droga é fraca e que não vicia. Mas, segundo ele, a maconha causa falta de memória, queda no rendimento e serve como trampolim para outras drogas. A maconha é o cartão postal da entrada para as demais drogas. Aí, como ela se torna para eles uma droga fraca, porque a necessidade da dependência é muito grande, eles vão usando, 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 até o ponto que ela não tem efeito mais sobre eles. Então, aí parte para a cocaína, depois parte para o crack, né? Que aí a pessoa já chega no estado lastimável. Pedro, você concorda que a maconha realmente é a porta de entrada, digamos assim, o portal para drogas mais pesadas? A porta de entrada para o uso de qualquer tipo de substância é a curiosidade. É um fenômeno humano o uso de substâncias. Ela sempre acompanhou a humanidade há milhares de anos. Então, eu acredito que quando você coloca o comércio das drogas na mão de criminosos, eles terão uma gama de substâncias para oferecer. Talvez no mercado regulamentado isso não ocorra ou isso diminua. Então, eu acredito que não. A maconha não é a porta de entrada para nenhuma droga. Qual é a relação que o álcool tem como porta de entrada, digamos assim, para outras drogas ou para a própria maconha? Eu acredito que também não seja a porta de entrada. A porta de entrada é a curiosidade humana. É um fenômeno humano a questão de buscar estados alterados de percepção. A primeira droga que a pessoa usa, ainda na infância, é o desequilíbrio. A criança gosta de girar sobre o seu próprio eixo para ficar tonta. Isso é uma forma dela alterar a sua própria percepção e tirar prazer disso. Ou seja, desde a infância busca-se esse prazer que não está presente na nossa normalidade. Então, é uma questão humana, simples. Então, precisamos desenvolver dentro da sociedade a questão do diálogo, da informação sobre drogas. A humanidade precisa aprender a conviver com as drogas, porque sempre existiu e sempre vai existir. Utopia, é uma palavra que a Marisa usou algumas vezes, é acreditar nessa guerra, as drogas, um mundo sem drogas. Isso sim é utópico. Marisa, você concorda? E como psicóloga, eu gostaria de te perguntar também, você já tratou pacientes com problemas de drogadição. A maconha tem relação exatamente com drogas mais pesadas ou não? O certo dizer é que ela pode ter sim. Então, nós não podemos tratar o assunto de forma poética, temos que tratar o assunto de forma responsável. A maconha pode sim ser porta de entrada para drogas mais pesadas, como o álcool também pode sim ser porta de entrada para as outras drogas ou não. A prova é que tem pessoas internadas e dizendo que elas começaram com maconha, então a gente tem que acreditar nelas, porque esses são os dados que nós temos. E a prova é que nós temos pessoas que fumaram maconha, continuaram na maconha e não saíram da maconha. Então ela pode sim, tem a ver com o quê? Tem a ver com a motivação humana, tem a ver com a história de vida, tem a ver com o porquê que ela foi buscar aquela droga. Porque como eu expliquei, a droga é uma saída mágica para um problema que ela tem. Então eu estou angustiada, eu tenho um problema de ansiedade, eu sou tímido, sei lá que problema que ele tem, depressão, eu vou para uma droga para eu me sentir melhor. Então essa é a arapuca da droga. E daí naquele momento ele fumou ou usou outra droga, ele se sentiu bem naquele momentinho, então ele acha que aquilo ali é o prazer dele e ele vai buscar de novo aquele prazer. Então tem a ver muito com a história de vida do ser humano, tem a ver muito com o porquê que ele buscou essa droga. Não simplesmente curiosidade, é uma das causas que pode levar uma pessoa a usar qualquer tipo de droga, é a curiosidade, mas ela é uma. Como falta de oportunidade, como problemas familiares, como comorbidades que ela já tem, então são N fatores que podem levar uma pessoa a usar droga ou não. Então a gente não pode ser responsável em dizer assim, que a maconha vai levar a pessoa, é porta de entrada para outras drogas, ela pode ser, ela é para essas pessoas que estão internadas, ela é com certeza. E ele falou em 80%, eu digo isso aqui nas nossas conversas, em 90%, né? Mas realmente, dos 500 pacientes que eu já tive oportunidade de passar em comunidades terapêuticas, em tratar mesmo no meu consultório, durante esses meus 15 anos, 10 anos últimos que eu trato com dependência química, é unânime, é quase que unânime. Então eles começaram sim com a questão, com a maconha. Por quê? Ele busca aquele prazer. Aí aquele prazer já não é mais compatível com o que ele necessita, ele vai buscar outra droga. Agora, uma mentira, né? Também, 100%, que a gente não pode dizer por 100%, que ele vai buscar outra droga pela curiosidade, porque ele vai buscar numa favela porque ela é proibida, e daí o traficante tem um monte de drogas e oferece por isso que ele quer porta de entrada. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, mesmo porque o usuário de maconha não vai mais na favela buscar. Porque ele não precisa, ele compra pelo correio. Ele compra pelos, tem bares em Curitiba, que até eu sei o nome, xarutarias, que vendem maconha, porque a gente pesquisa isso. E tem pelo correio porque pacientes meus compram pelo correio sementinhas e compram maconha pelo correio. Então é muito mais certo do que a gente imagina. Então isso é uma bandeira, e uma bandeira irresponsável de se usar, atribuir a curiosidade apenas, porque ela é só um fator, tem que ser especialista para poder dizer uma coisa dessa. Ela realmente, ele tem razão, é um dos fatores que leva a pessoa a usar outras drogas. Mas realmente, para quem está internado, e não são poucos, para quem são, para as pessoas que são dependentes, 80%, 90% começaram sim com a maconha. A gente já continua conversando com vocês. O uso ou porte da maconha para o consumo da cadeia no Brasil? E qual o futuro da América do Sul diante do projeto do governo do Uruguai de plantar e vender a droga? Esses são assuntos para o próximo bloco. O Plural de hoje está discutindo a legalização ou não da maconha no Brasil. O porte da droga por aqui é crime. O usuário é encaminhado à delegacia, onde é feito um termo circunstanciado. Ele é liberado, não fica preso. E a pena pode ser o pagamento de multa ou prestação de serviço à comunidade. O delegado do DENARC, no Paraná, diz que o Brasil não está preparado para a descriminalização da maconha, apesar de considerar a droga um narcótico leve. A maconha não é relacionada à violência, a maconha não é relacionada ao cometimento de crime. Você não vê imaginais fumando maconha para fazer um assalto, para fazer um sequestro, para cometer um estupro. Lógico que ela tem uma infinidade de malefícios para a saúde, assim como o cigarro. Mas ela é muito menos prejudicial à segurança pública, em termos de ação de quem consome, do que o álcool, por exemplo. O álcool é altamente relacionado com homicídio, com estupro, com uma série de crimes. E a maconha não tem essa característica. Embora hoje, como falei, do jeito precário que é o Brasil, a estrutura policial brasileira, as nossas fronteiras e o controle dentro do Brasil, seria difícil a descriminalização hoje da maconha, levando em conta a estrutura brasileira hoje, que é de segurança pública, que é para lá de precária. Quem viaja para fora do Brasil, percebe que o Brasil é o primeiro mundo em algumas coisas e o terceiro mundo em outras. E segurança pública, com certeza, a gente está para terceiro ou quarto mundo. A gente está muito fraco nisso aí. E a descriminalização hoje no Brasil seria um caos. Seria um caos pela total falta de controle que o Estado teria em cima disso. Pedro, diante do depoimento do delegado, você acredita que o Brasil estaria preparado para ter um projeto semelhante ao que o Uruguai quer implantar, de, digamos, estatizar a produção de maconha? Ou você acha que o Brasil ainda não está preparado, não tem estrutura, como diz o delegado? Olha, eu acho que o cenário hoje é um cenário caótico. A opção do Estado de enfrentar o problema das drogas através das políticas penais gerou esse cenário caótico. A mudança do paradigma de um enfrentamento penal para um enfrentamento através da estrutura de saúde é uma mudança que é chave para buscar uma solução diferente para o problema. As soluções penais que foram tentadas foram todas fracassadas. A gente tem no arcabouço jurídico o termo seletividade penal que vai explicar por que apenas as pessoas de castas mais baixas da sociedade que enfrentam problemas com polícia. Porque quem tem maiores posses vai ter um tratamento diferente com relação à polícia. toda a questão da corrupção que a proibição gera é vista nesse ponto. O filhinho de papai que é pego com drogas na Avenida Batel não vai ter o mesmo tratamento que o jovem da periferia tem. O jovem da periferia vai preso. O jovem da casta mais alta não vai. Então é uma questão assim. O Estado hoje, ele tem sim condições de buscar uma regulamentação completa da produção, comercialização, uso e de que forma isso vai acontecer. Portugal fez essa opção há mais de 10 anos e deu muito certo. Diversos outros países tentaram formas semelhantes de mudar a forma de enfrentamento e também conseguiram resultados positivos. A Marisa Lobo, no bloco anterior, comentou da questão da Holanda. A Holanda hoje, ela está na mão de um partido muito conservador e esse partido decidiu mudar a política que vinha dando certo lá. O que aconteceu? Proibiu-se o acesso dos turistas aos coffee shops holandeses. A consequência foi uma explosão no tráfico ilegal. O comércio legalizado que existia lá sofreu um baque muito grande. A consequência foi o aumento do mercado negro. Então eu acho que temos sim condições, o Estado tem sim condições de melhorar a questão da fiscalização de todas as drogas. Seja do álcool e do cigarro, onde ela hoje é falha, ou da maconha, eventualmente regulamentada. Eu não concordo com a questão da estatização da produção e distribuição. Eu acredito que isso deve ficar para o particular explorar esse mercado. Claro, produtores devidamente registrados, um controle com relação à qualidade do produto que vai ser vendido, a questão da concentração dos canabinoides, se a droga terá um efeito mais psicoativo ou um efeito mais corporal. Qual vai ser o efeito que vai ser percebido pelo usuário? E isso, nos estados americanos em que o uso medicinal foi regulamentado, isso é muito bem feito. Existe essa possibilidade de você regulamentar esse mercado. E um mercado voltado para o adulto. A questão da prevenção do uso indevido por parte dos menores tem que continuar. Mas o adulto tem que ter acesso, sim, porque ele está girando hoje um mercado que é explorado pela criminalidade sem nenhum tipo de controle de qualidade sobre a substância que as pessoas têm acesso. Ouso dizer que a maconha que é consumida no Brasil é imprópria para o consumo humano. Porque tem muita mistura? Na verdade, não são misturas, mas a questão de como ela é produzida, como ela é processada, como ela é transportada. Ela é prensada ainda fresca, no local onde ela é produzida. Isso gera uma reação química que vai gerar, sim, substâncias como amônia, porque a matéria vegetal fresca, prensada, ela fermenta. Então, esse produto chega no Brasil, depois de alguns meses, completamente mofada. Então, eu faço parte de uma comunidade que difunde o autocultivo e que os usuários estão experimentando uma revolução na substância que eles consomem. Porque é uma substância plantada sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de fertilizantes químicos e que gera um salto de qualidade. É um mito muito grande essa questão de a maconha dos anos 60, ela era mais fraca que a maconha atualmente. Isso é uma mentira. A maconha é a mesma, é uma planta. Não existe essa questão de manipulação genética na maconha para que ela fique mais forte. Não. O que existe são usuários que estão produzindo, cultivando a maconha que consomem e consumindo uma maconha com uma qualidade muito superior à que é encontrada. A gente está com o nosso tempo estourado, mas eu gostaria de compartilhar com vocês e com o nosso telespectador, um vídeo chamado Cortina de Fumaça, que já foi visto por mais de 200, 300 mil internautas. Vamos assisti-lo. Percebi algo estranho no meu pescoço. Começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, em questão de dois meses, já era uma coisa saliente. Cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço. E ele falou, Alexandre, isso é muito grave. 30 anos atrás, ninguém sabia sobre a ecstasy. Agora, tens de milhões de pessoas têm usado isso em todo o mundo. O sistema de classificação presente não tem nada a ver com a evidência científica e não tem nada a ver com a evidência da doença individual. Nós cultivamos carabás. A maconha tem efeitos medicinais muito claros. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história. Eu sou um paciente recorrente. Eu tenho sido limpo por 13 anos, então a marihuana me ajuda a sobreviver. A ideia de que a gente vai proibir os outros de fazer aquilo que nós achamos que é ruim para eles, ela é muito perigosa, porque no limite, essa proibição, ela vira uma repressão. Quando se fala na América Latina de droga, se pensa em violência, pensa em traficante. A droga em si não tem nada a ver com a violência. O que é crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. Há interesses, interesses de setores mesariais, de setores eclesiásticos, há interesses múltiplos. O que é a ala do seguro? Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, é que hoje a visita é do Comando. Nós estamos numa sociedade que se diz homogênea, mas ela é muito dividida. A novidade da nossa sociedade foi uma tentativa de banir determinadas substâncias do convívio e das práticas sociais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? O cuido normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. Do imediato ele pensa que perde volta. Para essa sociedade se curar desses males, não vai ser necessário mais canhão, mais helicóptero, mais bazuca. Vai ser necessário mais informação. Marisa, o documentário mostra vários aspectos aí do uso da maconha, mas um em si me chama a atenção, que é o uso medicinal. Como é que essa campanha nacional que você realiza aí em todo o país trabalha com essa questão especificamente? A questão do uso medicinal não é o uso recreativo, deixa bem claro. Então as bandeiras do uso recreativo usam a bandeira do uso medicinal e de uma forma que eu acho até muito triste. Você utilizar de doença de um ser humano para tentar legalizar o que você quer mesmo, que é o seu uso de prazer. Então a questão do uso medicinal, acho que tem que ter muita pesquisa em cima. Nós não temos, infelizmente, pesquisas seríssimas que comprovem 100% que a maconha para uso medicinal, ela seria viável ou não viável. Mas o que eu vejo é que se tirar o poder dela alucinógeno e que se isso for bom para uma pessoa com esclerose múltipla, por exemplo, é câncer em fase terminal, por que não? A gente não vai privar o ser humano que está lá passando dor se não tem outra opção e se essa opção for boa e for mais barata e mais acessível. Mas que se deixar bem claro que isso tem que ser feito de uma forma muito bem regulamentada para não acontecer como acontece em outros países, que vira moda. Qualquer médico vai dar uma receitinha lá porque é dor de cabeça e está incentivando a pessoa até a usar maconha pelos efeitos alucinógenos, não realmente porque ela traz algum benefício medicinal. Então com a questão medicinal, eu sou a favor das pesquisas e sou a favor, inclusive, de uma pesquisa recente que trata a maconha como um medicamento mesmo comprimido. Então esses comprimidos são utilizados para quem tem esses problemas de saúde sérios. Então nesse ponto eu concordo. Agora não usar a bandeira do uso medicinal, que eu acho um crime antiético para tentar legalizar para prazer. Isso é um absurdo. Um outro ponto que o documentário mostra, Pedro, é a questão de linkar a violência ao uso da maconha. Você acredita que se tivéssemos uma legalização diminuiria essa violência ou não? Eu acredito que sim. Por quê? E seria uma questão que seria persecutível rapidamente. Qual é essa relação? O mercado é explorado no submundo. Ele é deixado nas mãos de pessoas que exploram esse mercado e disputam esse mercado na bala. É um mercado violento porque o Estado virou as costas para ele. Isso observou-se com a proibição do álcool no início do século XX, que houve a explosão das máfias. Al Capone é a figura mais historicamente reconhecível nesse período. Mas você acredita que o governo possa ter perdido a guerra contra as drogas e que talvez regulamentá-la, como é o termo que você usa, seria a melhor saída? O Estado, os Estados, o mundo, quando decidiu pela guerra as drogas, decretou ali a sua derrota. É um fenômeno humano o uso das drogas. Mas você acredita que a violência está na proibição ou especificamente na questão do tráfico? A proibição é uma violência. É uma violência porque é uma política equivocada. O tráfico é violento porque existe um mercado que é disputado de forma violenta. Se esse mercado fica nas mãos de particulares, que são empresários que vão disputar esse mercado, esse mercado vai ser disputado com outras armas, com a qualidade do serviço, com a qualidade do produto, com outras técnicas que são diferentes das técnicas que são usadas pelas pessoas que exploram esse mercado hoje, que são traficantes, que são mega empresários do tráfico, que nunca são alcançados pelo sistema penal. Eu gosto de usar uma expressão que é o gerentinho Beramar. Beramar não é um mega traficante. Ele é um gerente que atua em favor de um traficante que nunca foi pego. O Abadia, que foi a grande plataforma para o nosso deputado federal Fernando Franciscini atingir hoje a visibilidade que ele tem, não era o maior traficante do mundo. Ele era um funcionário de um traficante. E esse traficante nunca foi pego. Marisa, você acredita que nesse submundo do tráfico, certo? Podemos chamá-lo assim. Existem muitos pontos de corrupção. Você acha que com a regulamentação talvez a gente conseguisse acabar com esse mal pela raiz e tivéssemos aí um novo mundo, um mundo mais moderno? Com certeza não. Isso é uma utopia. Isso é para rir. Olhe o exemplo da Holanda. Então aqui nós estamos falando que o ser humano tem, não sei se é uma qualidade ou um defeito, de manipular a verdade a seu favor, de perverter o pensamento humano. Então tudo tem seus dois lados. E a gente olha para uma situação e perverte para o seu gosto pessoal. Eu não estou aqui para perverter nada para o meu gosto pessoal. Não tem nada a ver com o pessoal. Tem a ver com utopias. A gente não pode dizer que vai acabar com o tráfico, mas porque a maconha não é a principal responsável pela violência que está aí. É decretar a falência do Estado. É decretar a incompetência do Estado. Você legaliza a droga. O Brasil não tem cultura, não tem educação para isso. Não tem preparo para isso. Hoje nós temos um plano de enfrentamento ao crack e outras drogas que estão começando a dar certo. O país está apostando nesse plano. Eu também estou apostando nesse plano de enfrentamento às drogas, que é um trabalhar em rede de colaboração, rede de proteção. Esse é o caminho. O caminho é prevenção. O caminho é educação. É você trabalhar a questão das boas escolhas. É você colocar o lado negativo das drogas. Sim, porque tem muitos lados negativos. É você preparar o ser humano para que ele tenha oportunidades e não tenha que escolher usar drogas. Porque eu acho muito triste, e agora falar de uma questão pessoal, um ser humano ter que usar droga para se sentir bem, se sentir feliz com tantas possibilidades que ele tem, com quanta coisa ele pode ressignificar na vida dele. O ser humano é resiliente. Então, não podemos vitimizar o indivíduo. Está usando droga, o coitadinho foi preso, o nosso traficante. Não podemos vitimizar esse indivíduo, que ele não é um coitadinho. E a Lei nº 11.343, 26 de agosto, ela já não penaliza o usuário de drogas. Isso fica pela interpretação de quem acolhe ele na delegacia. E, sim, tem que se ensinar esse delegado, essa pessoa que acolheu esse usuário de drogas, e tem que dar as devidas... Ele tem que ser responsabilizado. Afinal de contas, ele fez alguma coisa, ele fez uma coisa que está errada. Agora, não adianta a gente vitimizar todo mundo. Então, nós temos que fortalecer o ser humano. Nós temos que dar oportunidades para ele escolher. E escolher droga, seja ela qual for, o álcool, o cigarro, qualquer coisa que entra no seu organismo, que desestabiliza, que traz problema para você emocional, físico, sociais. Isso é muito burro, na minha parte, né? Pensar, é uma burrice muito grande, no sentido de tantas oportunidades que a gente tem nesse mundo. E a gente vai ficar discutindo, usando um espaço maravilhoso desse, para discutir uma questão de droga. Legal ou não legal? Legal. Droga, legal ou não legal, não deveria ser usada, porque os prejuízos são muito mais sérios. A gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, rapidinha, que nosso tempo já está no finalzinho. A mensagem é essa mesmo, que independente de ser legalizado, regulamentado, descriminalizado, independente do direito que você tenha, tem direito à vida. Faça escolhas pela vida. Droga vai entrar no seu organismo, maconha ou não maconha, ou crack, ou qualquer uma, vai entrar no seu organismo, vai desestabilizar, vai mexer com os teus relacionamentos familiares, teu relacionamento de casal, teu relacionamento com amigos. Tem coisas muito mais importantes na vida, tantas oportunidades que a gente pode dar para os jovens, que as escolas podem dar, que as famílias podem dar. Fica atento a esse jovem, porque se legalizar a droga, hoje no Brasil, na realidade, hoje, vai ser um caos. E quem vai sofrer com isso vai ser as famílias e os adolescentes. Pedro. Olha, a minha opinião é a seguinte. A opção pelo enfrentamento às drogas, pelo viés penalista, foi um fracasso. Hoje temos um sistema penal que é caótico, é uma barbárie o que é o sistema carcerário hoje no Brasil. E a mudança desse paradigma, saindo do sistema penal, indo para a questão da saúde pública, é a chave para a gente começar a desatar esse nó. Nós não temos um problema sério com drogas no Brasil. Isso é uma coisa que foi imbuída na discussão pela cultura do medo. Nós temos uma população que... Uma parcela pequena da população que é usuária de drogas. E dentro dessa população que é usuária de drogas, existe uma parcela menor ainda que tem problema com drogas. Então, o contingente de pessoas que tem problemas sérios com drogas é muito pequeno. Então, políticas públicas de saúde facilmente atenderiam a essa demanda. A regulamentação do uso e do comércio, da produção, é uma questão muito fácil. E poderia gerar os recursos que iriam dar assistência aos usuários que têm problemas. Geraria uma economia muito grande do efetivo da segurança pública, que poderia sim, daí, se ocupar de combater a verdadeira criminalidade. E deixar a questão das drogas na ponta da saúde. Ok. Pedro Portugal, Marisa Lobo, obrigado pela presença de vocês aqui e pelo bate-papo também. Obrigada. O Plural termina aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas na nossa página na internet. Participe enviando seu comentário, crítica e sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.